Vai! Heeeeh! Heeeh, moleaaah! Ai, damn! Tudo bem? É o que é, carai? É o réu, é o réu, carai! Heeeeh! Heeeeh! Firmoso e nanoso? Opa! Vai, dá um empenhamento aí, ó! Então, é o seguinte, estamos aqui no Guarda do Hangado aí, como vocês podem ver. Chuveu, entendeu? Chega essa f... Dizia pro 9 de julho, você tá... Mojado! Mojado, mojado, mojado! O que é isso? Fiquei minha bebeada no mole! Ah, meu! Vamos bebeada, já era! Tchau! 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 E aí 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 E aí